Olha, dois suspeitos de trafo de drogas foram presos na cidade de Boa Hora, norte do estado do Piauí. O fato ocorreu durante a operação Uma Boa Hora. É que chegou pra eles, né? Uma hora de cadeia. Não, mas é mais do que uma hora que eles vão passar, com certeza. Muito mais tempo, né? Uns dias de cadeia. Eles foram, é... foram cumpridos aí dois mandatos de busca e apreensão. A Verônica Costa tem mais informações desses meninos que vão comer agora a quentinha, já deve ter comido a quentinha, da Secretaria de Justiça. Verônica Costa, por favor, conta aí como foi. Vai! Dois homens foram presos suspeitos de trafo de drogas na cidade de Boa Hora, ao norte do Piauí. O fato ocorreu durante a operação Uma Boa Hora, onde foram cumpridos dois mandatos de busca e apreensão. A ação, realizada pela Delegacia Seccional de Barras, teve como objetivo de intensificar o combate ao tráfico de drogas. Durante as buscas, foram apreendidos entorpecentes e uma quantidade significativa de dinheiro, com a prova na atuação do suspeito no comércio legal de drogas. A quantia gira em torno de 13 mil reais. A operação é parte de um esforço contínuo, das forças de segurança, para desarticular as atividades criminosas e garantir a segurança e a tranquilidade da população. A Polícia Civil reafirma seu compromisso com a Justiça e pede que a população continue colaborando com as informações que podem ser fornecidas de forma anônima. Durante as buscas, foram apreendidos entorpecentes e uma quantia significativa de dinheiro, comprovando a ação dos suspeitos no comércio ilegal de entorpecentes.